Oi, oi, cofres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje, gente, eu estou aqui para trazer o resultado do sorteio de 20 Robux Lembrando, gente, que é só pra uma pessoa Então, gente, hoje vai sair, né, hoje é dia 1 do 10, né, era dia 31 Só que daí eu achei que tinha dia 31, mas não tem, então é dia 1, entendeu? Mas enfim, gente, é... Aqui, ó, eu já tô aqui no vídeo E lembrando que tem que estar inscrito no canal e também entrar no meu grupo do Roblox Então vamos ver, né, gente, eu tô ansioso pra saber quem ganhou o resultado do sorteio de 20 Robux Lembrando, gente, que eu vou mostrar tudo pra vocês Eu não vou só mostrar aqui quem ganhou aqui o comentário Vou ver se a pessoa tá inscrita no canal, se ela tá no grupo, né, meu do Roblox e etc Mas enfim, gente, vamos lá Bom, gente, vamos lá É, são 248 users, né, que são 248 pessoas que comentaram Ah, gente, eu vou ter que escolher outro porque aquilo ali Te amo Aqui Beatriz G.Blox Vamos ver Ai, gente, é só clicar aqui, ó, que o canal dela já aparece Então vamos nas inscrições dela, né Canais, vamos ver Já aparece aqui Inscrições Olha, gente, ela é inscrita no canal Então, vamos ver se ela tá no grupo Quem sabe ela é a ganhadora do sorteio Vou copiar aqui e vou botar aqui no grupo Grupo admin Vamos aqui, distribute Deixa eu botar o que o YT Vou procurar Uau, gente, ela tá no grupo Então, né Como ela ganhou, gente Ela merece os 20 Robux Nossa, parabéns, Beatriz A Beatriz é a ganhadora do sorteio de hoje, gente Parabéns Deu uns parabéns para a Beatriz Mas, gente É isso Vai ter mais vídeo aqui, né Vai ter mais sorteio no canal Brevemente Mas, se você não ficou Se você não ganhou, gente Não fica triste, tá Vai ter mais sorteio aqui no canal E é isso, gente Um beijo para a Beatriz E parabéns Ganhou 20 Robux, gente Parabéns para ela Mas, enfim, cofers Esse foi o resultado dos sorteios Espero que vocês tenham gostado E se eu gostei aí no canal E se inscreve para a gente bater 2 mil inscritos, ok Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau